Olá, eu me chamo Yus e durante as férias eu vou estar jogando com vocês toda semana dentro de um servidor. E hoje vocês vão conhecer o servidor Zenos. Um dos servidores de survival multiplayer mais incríveis que você pode jogar aqui durante as suas férias. E é completamente atualizado para as novas versões do Minecraft. Logo de cara o spawn do servidor está completamente no tema natalino. Poucos metros andando aqui no spawn você consegue encontrar uma arena em Yang muito da hora. É uma arena com PVP liberado para você conseguir lutar com seus amigos. Eu não sei vocês, mas eu achei essa arena uma das mais incríveis que eu já vi na minha vida, muito legal. Tá, mas vocês não querem saber da arena e sim do server. Bom, logo ali na frente você consegue encontrar o totem principal. E nesse totem guarda as caixas que você consegue estar abrindo dentro do server. Tá, ao entrar no servidor a gente ganha alguns itens. A gente ganha uma enxada de seleção de chunks para conseguir proteger o nosso terreno. Ferramentas de informações. Uma fogueira que dá para a gente o direito de criar um acampamento temporário de duração de um dia. Olha que da hora galera, tem um sistema de acampamento aqui no servidor. Umas ferramentas de iniciante e blocos para proteger o nosso terreno. Tá, se eu der barra kits, eu consigo também ter acesso aos kits principais. Temos aqui o kit adores e o kit de iniciante. Por exemplo, o kit comida é claro, né? Eu posso pegar um pouco de torta aqui, ó. E também temos o kit noob com diversos itens básicos. A poucos metros à frente temos acesso à igreja do servidor. Tá, eu acho que para quem quiser casar aqui é o local ideal. Ah, tem até um baú de doações. Ainda no spawn, temos acesso à loja do servidor. Aqui você consegue comprar todo tipo de item com os NPCs do jogo. Caso você queira comprar itens de mineração, basta clicar no minerador e você tem acesso às mais variadas categorias de minério. Ou no agricultor, você tem acesso às mais variadas categorias de plantação. No spawn, você consegue acesso às principais caixas do servidor. Onde com uma chave, você consegue abrir todas as caixas. Por exemplo, essa caixa épica. A gente conseguiu ganhar aqui, então, uma vara de pesca épica. Ou com uma chave lendária, até mesmo abrir um baú lendário. Que pode dar para a gente até mesmo itens de netherita. Ah não, mais uma vara de pesca. Temos também a chave de spawner, que dá para a gente algum tipo de spawner aleatório. Tá, bora ver aqui. Eu consegui, então, um spawner de Blaze. É o segundo que eu consigo. Temos a caixa de voto, que ao clicar dá para a gente algum tipo de item aleatório. Nesse caso, eu ganhei uma caixa de diamante. E se você está assistindo até aqui, não sai desse vídeo. Porque no final dele, eu vou estar escondendo várias chaves para vocês. E são chaves de voto lendária e épica. E quem conseguir encontrar entrando aqui no servidor, vai conseguir pegar essas chaves e conseguir itens raros, hein? E bom, dando barro warps, conseguimos acesso aos principais locais do servidor. Temos aqui a arena PVP. Eu já mostrei para vocês anteriormente, que é essa mega arena Ying Yang. Temos aqui também a área de tutoriais. Aqui você consegue literalmente aprender sobre tudo. Desde como farm automáticas e como fazer elas, mexer com pistões, headstone e até mesmo ganhar dicas de como automatizar suas farms. E na aula do tutorial, ele também te mostra como você pode criar lojas particular. Até mesmo como ter pets e fazer elevadores utilizando placas. Ele te ensina um pouco também sobre ranks e até mesmo como conseguir emprego, utilizando o comando Jobs Browse. Dando o comando Jobs Browse, ele te mostra aqui todas as profissões e empregos que existem nesse servidor. Tem de minerador, lenhador, escavador, construtor, caçador, agricultor e pescador. E eu quero ser, nesse caso, o de caçador. Vou dar barra Jobs Join Caçador. E agora eu virei um caçador. Bora voltar para o spawn. Certo, de volta à cidade grande. Temos muita coisa para aprender ainda. Tá, essa daqui é a cidade japonesa do servidor, né? Vou clicar aqui então no NPC para ter acesso ao menu. Caraca, velho, que da hora. Olha ali no cantinho, ó. Tem a região que a gente pode sair para começar a jogar. Seria essa região aqui, ó, que dá acesso para o mapa real do Minecraft. Que da hora, galera. Gostei muito desse lugarzinho, ó. Tá, só que eu acho que eu não consigo pegar madeira por aqui, né? Porque essa areia já está protegida. Tá, antes de eu ir para o barra menu, eu notei que tem tipo um arco gigante. Será que esse arco aqui leva a gente para algum local? Ah, tá. Para começar essa jornada, utilize barra, yield ou rtpre. Ah, então se eu utilizar o comando barra rtp e der ok, automaticamente eu vou ser teleportado para um local completamente aleatório do mundo. Para aí sim começar de fato a jogar o Minecraft sobrevivência, né? Então eu posso vir aqui e começar a pegar os primeiros recursos para jogar comigo ou com os meus amigos. Tá, mas ainda de volta ao spawn, bora conhecer um pouco mais do menu. Aqui temos acesso aos principais kits do server. Temos acesso aos ranks do servidor. Temos aqui rank A, A+, rank B e diversos ranks, galera. E dependendo do rank que você chegar, você pode ganhar recompensas, ó. Tem chaves, XP e até mesmo dinheiro. Temos aqui a região de regras do servidor e também informações do site e da loja VIP. Sobre atualizações e Discord do servidor. Bom, depois de passar algumas horas andando, atravessando o oceano, eu finalmente consegui chegar em um lugar. Bom, chegando nesse lugar, eu peguei um pouco de madeira. E com a enxada volta que eu tinha ganhado, eu peguei mais madeira ainda. Fiz uma bancada de trabalho. E com essa bancada, eu fiz dois baús. Tá, o primeiro baú eu vou deixar exatamente aqui. E não vai ser um baú protegido. Nesse baú eu vou estar colocando as primeiras chaves. Quem encontrar vai ganhar quatro chaves raras aqui no servidor. Tá, e as coordenadas é essa daqui, galera. Sim, a coordenada tá aí na tela. Quero ver quem vai ser a primeira pessoa que vai entrar e vai pegar essas chaves raras. Dando mais um barra RTP, eu vim parar nesse vale gigante. E mais uma vez, eu vou colocar uma caixa em cima dessa árvore com mais uma chave pra galera. E pra ajudar vocês, mais uma vez, essa daqui é as coordenadas. Quero ver você chegar aqui pra conseguir pegar essas chaves, hein. E dando RTP mais uma vez, nessa exata coordenada aqui, que tá bem perto do spawn. Inclusive, não tem que precisar andar muito. Vou colocar mais um baú com as nossas últimas chaves, inclusive, e uma vara épica. Tá, os itens foram espalhados. Agora depende de vocês pra chegar aqui e buscar. Tá, eu comentei com vocês que o servidor possui um sistema de terrenos bem completo. Então, não é um sistema de terrenos qualquer. Eu posso utilizar o sistema de proteção por chunk ou por seleção. Então, eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, com o botão esquerdo em uma região. Ficou marcado ali. E com o botão direito em outra região. Pronto. O servidor marcou aqui pra gente uma região que eu acho que eu posso até pegar um pouquinho maior, né. Deixa eu pegar aqui uma região aqui. Será que eu consigo? Olha, ela ficou bem maior agora, galera. Que da hora. Ah, eu descobri aqui, pra eu conseguir criar um terreno, eu vou precisar criar uma land. Barra land, create, willzilandia. Pronto. Criei aqui a land, willzilandia. Agora eu vou dar barra claim pra conseguir pegar o terreno pra mim. Beleza, galera. Acabei de pegar todo esse terreno que vocês estão vendo aqui. Inclusive, se eu não tiver dinheiro pra conseguir comprar o terreno, eu posso utilizar esse acampamento aqui, ó. Posso colocar ele aqui no chão e ele vai literalmente criar pra mim um acampamento nessa região temporário. Então, durante um dia, eu posso guardar todos os meus itens aqui que ninguém pode pegar. Mas, bom, já que eu criei a minha região, eu posso agora, por exemplo, colocar os meus spawners aqui no chão. Só que, quando eu boto o spawner, o servidor tem um sistema que stack spawner pra não dar muito lag. E, assim, conseguir bastante item. Bom, eu vou pegar aqui o meu kit, kit youtuber. E eu consigo aqui diversos itens bem top, galera. Tá, começou a nascer aqui, então, alguns blazes. Eu posso literalmente vir aqui e matar esses blazes pra ganhar mais item, mais experiência, vender na loja e ganhar mais dinheiro. E, de volta no spawn, podemos agora pegar todos aqueles itens farmados e vender na loja. Além disso, o servidor conta com sistema de clãs, MCMMO, eventos todo dia. Você pode engarrafar a sua experiência em um frasco de vidro. Tem um sistema de PVP diferenciado e criar lojas privadas. Além de poder ter pets, o servidor está atualizado e possui uma administração de qualidade. Enfim, pessoal, vamos começar agora um evento dentro do servidor. Um evento completamente personalizado, dos vários que o servidor possui. E, bom, já tem uma galera muito da hora entrando aí, lembrando que tá valendo premiações aqui nesse evento. Tá, pelo que eu tô vendo aqui, existem bandeiras vermelhas. E, do outro lado, existem bandeiras azuis e alguns aviões. Tá, eu acho que esse evento é tipo um evento de paintball, né? Tipo um evento de guerrinha, galera. Deve ser muito da hora jogar esse evento. Até porque tem um campo todo destruído com pontes e barreiras. E eu gosto muito de eventos de guerrinha. Acho que vai ser divertido jogar com a galera. Começou, começou. Tá, aparentemente eu sou do time azul. Temos que tentar acertar, então, e derrotar o time vermelho. Ó, tem um cara do time vermelho ali na frente. Vou acertar. Opa, 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 foi. Acertei, acertei. Consegui paralisar, matei. Tem um ali, ó. Ali na frente, ali na frente. Acertei um. Oi. Ele me derrotou. Haha. Ah, não. Tenho que esperar 11 segundos pra renascer. Tá, renasci, renasci. Tá, tem um ali na frente. Olha o vermelhinho ali. Foi. Acertei um. Acertei. Foi. Aqui. Acertei. Tô dentro. Tô dentro da base. Tô dentro da base. Derrotei. Derrotei outro. Tô na base. Cara, eu gosto muito do servidor survival com o evento. É muito divertido. Entrei. Derrotei. Derrotei um. Ah, ele me derrotou. Ele tava só me esperando. Tá, o time azul tá conseguindo pressionar o time vermelho. Ah, tem um cara aqui na frente. Ui. Ah, vou tentar chegar por trás aqui. Se eu chegar por trás, provavelmente nenhum deles vai conseguir me pegar, galera. Ó o vermelho subindo aqui. Caraca, levei logo dois de cara. Acertei. Vai. Derrotei. Acertei mais um. Tô levando geral, galera. Acertei. Caraca. Derrotei geral, mano. Levei uns 50 pontos ali. Ganhei, velho. Ganhei, mano. Ganhei. Ó lá, o vencedor foi o Will. Ah, meu moleque. Caraca. Ao colocar o IP no servidor e entrar dentro dele, vai aparecer um código na sua tela. E você vai digitar esse código no chat. Digitando o código, deu tudo certo. Agora você vai pegar e entrar no servidor. E aí, o que você tá esperando pra entrar nesse servidor muito da hora, galera? Tô me divertindo muito aqui. Eu tô ansioso pra ver vocês entrando aqui, hein? Entra logo. O servidor Zenon de Survival aguarda vocês aqui pra jogar conosco. IPs e informações na descrição do vídeo. Um grande abraço. Espero vocês aqui pra jogar durante as férias com a gente. Tchau, tchau.